Grande mete e bem protege, apresenta Gustavo Lima! A CIDADE NO BRASIL 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 Puta que o pariu! Onde estão as mulheres dessa brudia? Onde estão as mulheres dessa brudia? Onde estão as mulheres que amaram? Onde estão as mulheres? Muito triste! Onde está o Soraya? Que os riqueiros do Caralho. Onde estão as mulheres do Caralho? Onde estão as mulheres? Ele tem outra vez? Eu lembrei! De acordo com a alma! É muita raiva misturada com a tristeza Quando eu chorar tentando corrar a cabeça E o empréstimo encontro de água É muita raiva misturada com a tristeza Quando eu chorar tentando corrar a cabeça E o empréstimo encontro de água É muita raiva misturada com a tristeza Quando eu chorar tentando corrar a cabeça E o empréstimo encontro de água E o empréstimo encontro de água E o empréstimo encontro de água Por favor, não pergunte por mim E o empréstimo encontro de água 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 Ela não faz o que ela vai ser ador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Minhas filhas De lá e de lá De lá e de lá De lá e de lá Respeita o nosso ouvido, né? Por favor, meu peito não te acorda Respeita o meu fundo no meu coração Eu não te sou eu, né? É o que eu não quero, né? Você, 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 você! You're the one in one! Eu não quero pensar Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Deixa eu ver o meu coração, meu coração te esqueceu Hoje eu tô aqui, meu coração te esqueceu Amém. 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 A partir de agora é só felicidade. Todos os problemas ficaram de fora desse estado. Aqui, o amor, a união e a felicidade que vai mandar de agora pra frente. Tem hora pra começar, mas a gente tem hora pra acabar. Vamos em cima do céu. É com vocês. Amém. 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 Quem gostou de morar, morra no Brasil e faz barulho, porque vai chorar, né? O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.